MÚSICA 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 Ele reclamando até o justo, está procurando utilizar sozinho Ele tem um gol vindo a tocar essa bola E agora! E aí o Colt, busca ajuda agora Olha a cara do goleiro! Olha o goleiro! João Carlos Valência 40 jogados, 5 para terminar o primeiro tempo O goleiro segura agora Mano! Ele está com a bola Parou, parou, parou! Falta! O corte é quando vencer e despacha a defesa de qualquer maneira Agora tem a bola Agora tem a bola E aí, ele vem a bola Para voar para o Atlético de jane diego a falta para o barulho de usar só tinha falta muito perigosa A 5 homens na barreira Boa tentativa É, a defesa está muito bem na área Disparou de longe E o Evaldo José também está com a gente Alô galera, aqui é o Evaldo José E dos parabéns a toda a equipe Pra o Brasil Grande Evaldo José Grande Evaldo José É, um grande nada O Gerson gosta muito dele Na verdade eu gosto muito Quando ele fala lá O gol entra aí Que lindo Que lindo A Gerson é feio pra caramba O cara está falando que lindo O Gerson tem informação Bora o Gerson está saindo aqui E aí, como é que foi o meu tempo? Provavelmente o jogo vai ser difícil E quando ele vai dar a volta mesmo Tá aí pra um garotinho Tá na grana, tá no pé, tá na hora Agora vai morar E vamos E vamos Um grande nada Nenhum Manda no meio da área! Simba! Simba! É, realmente pode ser uma bomba na área! Disparou! Entrou! GOOOOOOOL! No início do segundo tempo! Esse é o primeiro! Um grande gol desse ataque! É, realmente! O jogo realmente foi muito ruim, mas depois desse gol, turma mais o lugar! GOOOOOOOL! É, realmente! É, realmente! Parou, parou, parou! Falta! Vai pelo meio! Oportunidade agora para cruzar! Vai tentar! É, quero mandar! É, quero mandar um abraço para o Thiago Bonuto! Vladimir Lopes! E também para o Márcio Sérgio Patrícia! Grande estricolando! Um abraço, galera! O que vem a voltar! Que a puta que eu falei! Afecou! 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 bom corte um belo passe Disparou Não, Bradedé Lá na bandeirinha Que que é isso, hein, Gilson? É brincadeira, papai, pegou muito mal na bola Eu, hein Borrubado, Juiz Marcafalda Cardão amarelo, José Robert Marti Cartão muito bem dado, garotinho O jogador foi muito imprudente, né E perdeu o controle e recebe o cartão com o mérito Cinco jogadores dentro da área Central Brasil nos chama E aonde você está, garoto? Deixa eu ver, garotinho E o gol de gol O policial foi baleado, agora à noite Em bom sucesso na estrada de Itararém O policial que estava no padrão da PM Se deparou com um bonde do mal Vindo do complexo do alemão Na troca de tiros, o PM foi atingido Ele foi levado para a estrada Quando eram jogados 25 minutos no segundo tempo Aumentaram sua vantagem Agora estão a dois gols A bola põe lá onde a cura já dorme É, garotinho Você acredita que ela não caiu? Com essa vantagem eles agora vão jogar com inteligência Saindo rápido no gol do ataque Valência Roberto Valência Valência Ficaram a bola em excelente posição TES Brasil A alcançando a perfeição do toque brasileiro Com o campeão 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 E o goleiro Ele está fazendo uma grande atuação O goleiro Atenção E o goleiro Essa foi longa demais E o goleiro Ele marca a porta E o goleiro Demais Na roca Falta Com o vir O gol do barão E seco Mas a falta lá no lafarra malbré dedéu, mandou lá na radial Gilson, o que que é isso? garotinho, isso aqui é futebol de copa, rapaz, não é futebol americano não precisa de sócio nessa bola na área, está na área e a Maria Chuteira também está com a gente é, realmente a Maria Chuteira é uma figura, não, está aí pelos dados, é porque ela aparece me reto de cabeça a bola sai a lateral numa posição muito vantajosa, precisa encontrar para quem cruzar mandou no meio da área agora Gilson, quatro minutos de desconto é, quatro minutos, muita coisa pode acontecer a espaço pela direita, um cobre a meta, Gilson, é, ela foi alta garotinho boa bola segura o goleiro eles ganharam a liga espanhola e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal